Música Dona Francelio, qual o testemunho que a senhora tem para compartilhar com a gente? O meu testemunho é sobre a compra do meu carro. É um sonho que eu já tinha, né? E nós já estamos na igreja há um tempo. E era um sonho. E nós entramos na campanha de 52 dias. E eu disse a Deus que eu iria entrar de uma forma diferente, né? Que muitas coisas iriam mudar. Mas uma delas a gente estava em busca desse carro. E eu disse para Deus que todas as coisas que eu fazia eram na força do meu braço. E desse propósito eu entrei e eu disse para ele de uma certa forma ser testada a minha fé. Nós fomos em várias garagens. Várias portas foram fechadas para a gente, né? E eu tive que pedir muita ajuda às pessoas porque na verdade o meu nome estava negativado. E quando eu entrei nesse propósito eu descobri que o meu nome já estava ativo. E nós fomos em busca de uma garagem que eu jamais imaginava que eu compraria algum carro. Que era uma garagem para rico mesmo, na forma de falar. Que era somente carros do ano, carros top. E nós entramos e apenas nesse dia foi apenas uma tentativa e a gente conseguiu. Foi no propósito do primeiro jejum. Eu fui orando, buscando, mas com muita fé, com muita determinação. Porque a gente vai no culto e a gente presta muita atenção nas palavras, né? E como o pastor sempre diz, filha, ora e ora buscando o que você quer. Ora mostrando para Deus de uma forma mais clara e específica qual que é o seu sonho. O que você vem em busca. E nós oramos, nós determinamos aquilo. E eu falei que eu não ia aceitar mais não. Que nenhuma forma, nenhuma porta mais seria fechada para mim. E eu fui orando, orando, buscando, declarando conforme nós ouvimos em todas as palavras. E nós conseguimos. E assim, nós estamos muito felizes. Porque para muita gente aí fora é só um carro. Mas para a gente vivenciar os momentos com Deus foram inesquecíveis. É a experiência com Deus, né? É que conta hoje. Feliz, realizados, abençoados? Muito, muito, muito. Música Música